Domingo agora, dia 13, tem prova do Enem. E no primeiro dia, além da redação, os candidatos ainda vão responder questões de linguagens e ciências humanas. E para ajudar os estudantes na elaboração dos textos, o Inep disponibilizou uma cartilha que traz exemplos de redações nota mil da última edição do Enem, com comentários que analisam as escolhas textuais. Para fazer o download da cartilha, basta acessar o site gov.br.mec. Para fazer o download da cartilha, basta acessar o site gov.br.mec.